Quem chega em Salvador E vai atrás do trio Eterna fantasia No balanço do mar É axé Pra quem vier É axé Pra quem chegar É axé Pra quem vier É axé Pra quem chegar O coração do mundo Bate aqui Feliz de quem pode Escutar Minha cidade é sua Pode vir Pra sorrir Pra cantar Eu, eu, Salvador Eu, eu, Salvador Eu, eu, Salvador Eu, eu, Salvador Eu, 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 Salvador O coração do mundo Bate aqui Feliz de quem pode escutar Minha cidade é sua Pode vir Pra sorrir Pra cantar Eu, eu, Salvador Eu, 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 Salvador Eu, eu, Salvador Eu, eu, Salvador 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 Salvador